Eu fui no salão pra ficar loira e eu saí do salão morena. Isso já aconteceu com você? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Hashtag Desistir das Luzes. Eu sei que vocês estão gostando bastante E eu vim contar o que aconteceu na última vez que eu fui no cabeleireiro Que eu cheguei loira e eu saí com essa cor aqui de cabelo Eu saí chorando do salão de beleza E se você quiser saber essa história, vem comigo E antes de começar o vídeo, se você gosta dos vídeos dessa série Já me deixa um joinha aqui embaixo pra ficar muito, muito, muito feliz Gravar muito mais vídeos pra vocês da mudança total do meu cabelo E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva Pra você ficar por dentro de todas as novidades do canal E pra você receber notificação quando eu postar um vídeo dessa série Então agora, vamos lá Bom, e agora eu vou contar a minha história pra vocês Foi uma história triste, mas depois eu fiquei feliz Enfim, eu confundi tudo Porque, né, eu sou a Priscila Se não for a Priscila, não confunde tudo Mas se for a Priscila, confunde tudo, né? Porque a Priscila é Priscila Enfim, eu fui no salão de beleza E aí eu mostrei uma foto de uma pessoa loira Que eu sabia que tinha conseguido atingir aquela cor com tinta E eu mostrei pra minha cabeleireira E ela falou que não dava pra chegar naquele tom só tingindo Aí tudo bem, eu já fiquei meio cabreira assim, né? Eu falei, nossa, mas na primeira vez ela falou que dava Agora ela falou que não dava Então o que a gente vai fazer no meu cabelo, né? Mas tudo bem, eu confio muito nela Nas duas, né? São duas Eu confio muito nelas A minha mãe vai há anos lá Então, prosseguimos com o processo de tingimento do cabelo, né? Enquanto ela secava o meu cabelo Eu olhava a pontinha dele E eu via que ela tava mais escura Só que o meu cabelo, ele é descolorido na ponta Como vocês podem ver, tem uma diferença Da onde tem a tinta, só a tinta E a onde tem a tinta e as luzes Vocês conseguem ver, né? É bem nítida, né? A diferença Por mais que agora seja menor a diferença, certo? E aí eu já comecei a ficar meio assim Tipo, o que ela tá fazendo no meu cabelo? Sendo que eu pedi pra ficar loira E eu tô ficando morena Aí quando ela terminou, eu olhei no espelho Eu tava morena Tava dessa cor aqui, vocês tão vendo na tela E aí eu... Falei, eu falei, nossa, mas Eu vim pra ficar loira e eu tô morena? O que que aconteceu, né? Aí ela, não, porque tem um produto no seu cabelo Ainda Eu deixei pra dar uma hidratada a mais e tal Aí eu, bom, então tá Mas eu saí do salão de beleza daquele jeito, né? Eu tava querendo chorar um monte Porque eu fui preparada pra sair mais loira E eu, no final, acabei saindo morena do salão de beleza Aí eu cheguei em casa Chorei, 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 chorei Aí minha mãe falou que já fizeram isso com ela Que é realmente pra cuidar mais o cabelo Pra ele ficar mais tratado, né? Que quando eu lavasse ia ficar loira de novo Então eu não precisava me desesperar por causa disso Mas ok Aí eu fiquei desesperada, chorei Não queria sair de casa Porque eu tava morena Eu não tava preparada Se eu tivesse preparada, tudo bem Mas eu não tava Enfim, que eu lavei o meu cabelo E aí ele deu uma clareada Saiu o produto Meu cabelo tava meio roxo Meio cinza, meio castanho Aí enquanto eu lavei o meu cabelo O produto tava saindo Eu tava vendo o produto roxinho Saindo do meu cabelo Então ela deixou um produto Pro meu cabelo ficar menos laranja Se eu não me engano Porque, né? O azul, ele tirou o amarelado do cabelo Alaranjado, enfim Então ela sabia o que ela tava fazendo Só que eu não tinha entendido muito bem Então fiquei meio pá, assim, né? Aí depois que eu lavei o cabelo Ele ficou assim, dessa cor aqui Depois de umas três lavagens Ele já tava na cor normal E aí eu parei de ficar desesperada Porque, né? Era a cor que eu tava esperando E essa minha historinha aí Que eu cheguei loira E saí morena do salão Mas... Depois que eu lavei o cabelo O cabelo, ele retornou A cor que ele já era Eu sinto que ele clareou um pouco E quando eu comecei a lavar meu cabelo Eu senti de novo aquela sensação Que meu couro cabeludo Parecia um cimento, assim Que tava endurecendo, sabe? E engraçado Que no mês anterior, em julho Eu não senti Quando eu cheguei no salão Então eu não sei muito bem O que rolou no cabelo Mas eu posso perguntar Pra no próximo vídeo atualizar vocês E aí eu já vou saber Falar porque que ele fica Com esse aspecto E sobre o salão E sobre a cor do cabelo É isso Ó A minha raiz tá bem comprida Já tá bem grande E é nessas horas Que a gente vê o quanto Nosso cabelo cresce, né? E sabe o que é legal? Que meu cabelo tá crescendo Só que aqui na ponta Aqui atrás Como vocês podem ver Pelo espelho E eu tô olhando pra telinha, tá? Aqui atrás O meu cabelo Ele tá crescendo Só que ele não tá quebrando Do jeito que acontecia Quando eu fazia luzes nele Então eu tô muito feliz Com esse resultado Porque era isso que eu queria Eu queria ficar loira Só que eu não queria perder O comprimento do meu cabelo Entendeu? Então esse é o maior motivo De eu ter escolhido tingir E não descolorir mais Com potes colorantes Enfim, essas coisas Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo De update Do meu cabelo Da série Desistir das blusas Se você gostou Não se esqueça De me dar um joinha Aqui embaixo E comentar qualquer dúvida Que eu sempre respondo Vocês por aqui Se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreva Ativa o sininho Do meu canal Pra você receber As próximas notificações De vídeos dessa série E de outros vídeos também O meu Instagram Que é onde eu sou mais ativa E mais saldo com vocês É Prirubioblog E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau